Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse. E no vídeo de hoje eu vou dar os meus palpites para o Game Awards, ou seja, o evento que vai decidir qual é o jogo do ano. Embora existam vários awards por aí, esse aqui é meio que o principal, é como se fosse o Oscar dos videogames. Então, ontem eles lançaram a lista final e vou comentar aqui com vocês o que eu acho que vai ganhar, baseado nas minhas preferências e também no que eu escuto aí a respeito, nas mídias e tudo mais. Beleza? Eu vou começar de cima para baixo. Antes dessa categoria, melhor multiplayer, a gente tem tipo, criador de conteúdo, esse aqui até dá para falar que, sei lá. Agora, tipo, esportes, esportes eu não manjo nada, não sei nem quem são esses caras aí, sinceramente eu estou totalmente fora dessa cena. Deixa eu arrumar o fone. Dessa cena aqui, então, para mim, whatever. Olha, melhor host de esportes, apresentador seria, né? Ah, enfim. Então, vamos começar com o melhor multiplayer, né? A gente tem Animal Crossing, o Among Us, como diz meu sobrinho, Among Us, Call of Duty, o Warzone, né? Fall Guys e Valorant. Eu acho que o Animal Crossing vai levar essa daqui, tá? Porque ele está concorrendo a jogo do ano e não creio que ele ganhe jogo do ano, mas pode ser que ganhe, sei lá. Não acredito muito, mas enfim. E aí, geralmente, quando um jogo quase ganha jogo do ano, mas não ganha, ele acaba ganhando em outra categoria. Então, eu acho que dessa vez vai para o Animal Crossing. O Among Us é um grande sucesso, tá? O Fall Guys fez bastante sucesso, mas aí o Among Us meio que tomou a cena. Tem até aquele meme lá do carinha do Fall Guys falando assim, você tirou tudo de mim. Aí o carinha do Among Us falando assim, eu nem sei quem você é. Referência ao Thanos. Mas, enfim. Nossa, peraí. O cabelo está crescendo, aí o fone fica apertando, o cabelo fica machucando. Eita, problemas de gente careca. Anyway, então, eu acho que Animal Crossing leva nessa daqui. Best Sports Racing, melhor jogo de esporte corrida. Dirt 5, Fórmula 1, FIFA 21. Eu acho que quem vai levar é o Tony Hawk, tá? O Tony Hawk foi muito bem falado, eu joguei, achei bem legal. Foi um prazer jogar esses jogos de novo. E os outros jogos, mano, na moral, estão aí todos os anos. Então, quando sai Forza, Forza ganha. Quando sai Gran Turismo, Gran Turismo ganha. Quando não sai nada, o FIFA ganha. Esse ano, como sai o Tony Hawk, provavelmente o Tony Hawk vai ganhar. E eu acho merecido. Best Scene Strategy, simulação e estratégia. Desses aqui, eu não joguei nenhum. Certo? Nenhum. Gear Static é legalzinho. Desperados 3 é bacana também, é igual ao XCOM. O Microsoft Flight Simulator fez sucesso. A galera jogando na stream e tudo mais. Mas eu acho que o Crusader Kings 3 leva. O Crusader Kings 3. Galera fala muito bem desse jogo, fala muito bem do 2. Disseram que o 3 tá bem legal também. Eu tô entre esses dois, eu não tenho um palpite certo aqui. Eu tô entre o Flight Simulator e o Crusader Kings. Não tenho uma opinião definida. Best Family, esse aí o Animal Crossing leva com certeza absoluta. Esse aí não tem nem o que falar. De novo. A galera tá apostando nele pra Game of the Year. Eu acho que não. Mas enfim. Agora, se ele não levar o Game of the Year, esse aqui é certeza absoluta. Absoluta. Se ele levar o Game of the Year, talvez ele não leve os dois. Porque eles não costumam dar muitos prêmios pra um jogo só. Com exceção do provável Game of the Year desse ano. Que vai ganhar nas categorias que ele tá concorrendo provavelmente. Então, eu acho. Eu acho não, né. Eu tenho quase certeza absoluta que o Animal Crossing vai levar jogo família. Tá? É Best Family. Seria o jogo apropriado para toda a família, independente do gênero ou plataforma. Melhor jogo de luta é Street Fighter. Acho que leva de novo. Porque Street Fighter é Street Fighter. Os outros jogos são legaizinhos. Mortal Kombat e tal. O Granblue. Mas eu acho que vai dar Street Fighter de novo. Mas por falta de opção também. RPG. RPG. RPG é complicado. Por quê? O Final Fantasy VII fez um grande sucesso. O Persona é um dos RPGs mais hypados de todos os tempos. Só perdendo mesmo, acho que, por Final Fantasy VII original. E o Yakuza Like a Dragon tá bem falado esse ano. Eu acredito que seja o Final Fantasy VII Remake que vai ganhar. O Genshin Impact, vou ser sincero com vocês, eu sei que ele fez um certo sucesso, mas eu achei uma grande decepção. Mas de repente, quem sabe. Mas se eu fosse apostar num jogo, eu apostaria no Final Fantasy VII mesmo. Porque o Persona já ganhou na versão original. Ganhar na versão Royal também parece ser meio que patifaria. Porque, tipo, o Final Fantasy VII, ele é remake. Se naquela época tivesse o Awards, ele teria ganhado, com certeza, a melhor RPG. Provavelmente ele teria ganhado o jogo do ano, na verdade, quando ele saiu. Mas tudo bem. Mas ele teria ganhado o melhor RPG. E aí, tipo, ok. Agora, o Persona já ganhou na versão original. E aí, a versão Royal, tipo, não é nem um remake. É só uma versão melhoradinha, com alguns extras. Não faz sentido ganhar de novo. Melhoração Aventura. Por incrível que pareça, eu acho que eles vão dar esse daqui. Pro Ori. A gente tem aí o Valhalla, o Ghost of Tsushima, o Miles Morales, o Last of Us 2 e o Jedi Falling Order. Mas o Last of Us aqui, eu acho que não leva. E... O Valhalla tá super fraco nesse evento. Não sei porquê. Eu não joguei, mas o pessoal tá dizendo que é bem legal. O Ghost of Tsushima, talvez ganhe. Eu tô em... Mas assim, eu acho que eles vão dar pro Ori, porque essa é uma categoria que... Ó, na verdade assim, o Ghost of Tsushima tá concorrendo a direção de arte também, junto com o Ori. Eu acho que um vai ganhar um, e o outro vai ganhar outro. Acho que pode mudar a ordem. Eles podem dar pro Ori esse, e melhor direção de arte pro Tsushima, ou inverter. Dá pro melhor direção de arte pro Ori, e melhor Ação Aventura pro Ghost of Tsushima. Essa é a minha opção. Eu votaria como o Ghost of Tsushima. De novo, pela lógica, o Last of Us ganharia. Mas como ele já vai ganhar pra caramba, eu acho que eles vão dar pro Ghost of Tsushima pra prestigiar o estúdio. Melhor Ação. Eu fico entre Doom ou Nioh, embora talvez o Raids ganhe. Por quê? Porque ele tá concorrendo ao jogo do ano também, e eu não acredito que ele vai ganhar jogo do ano, sinceramente. Então, eu acho que fica aí entre esses três, com uma maior possibilidade do Raids ganhar por conta daquilo que eu falei. Jogo que tá concorrendo a jogo do ano, não ganha jogo do ano, geralmente acaba ganhando em outras categorias, pra meio que dar um prêmio de consolação. Inovação e acessibilidade, The Last of Us Part 2, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, o negócio virou referência agora, tipo, como um jogo tem que ser num sentido de acessibilidade, tá? Os jogos da Ubisoft realmente pegaram esse lance de acessibilidade e implementaram, que eu achei legal, mas o The Last of Us meio que cravou a bandeira de como tem que fazer. Então, é isso. Eu acho que esse aqui lhe leva. Na verdade, tanto esse quanto o melhor jogo de família, são as minhas apostas absolutas, assim, tipo... Eu acho quase impossível o Animal Crossing não ganhar como melhor jogo de família e The Last of Us não ganhar como inovação e acessibilidade. Melhor VR e AR, realidade virtual, realidade aumentada. Eu acho que vai pro Half-Life Alyx. O Dreams é bacana, mas o Dreams nem é um jogo, né? Ele é mais um criador de jogos, sei lá. Esse Marvel Iron Man, mal ouvi falar. O Star Wars, o pessoal falou bem também. Gostaram. Esse The Walking Dead, acho que não rola. O pessoal não aguenta mais Walking Dead. E Half-Life é Half-Life. Então, talvez o Half-Life ganhe. Não tenho certeza. Eu tô entre o Half-Life e o Star Wars. Mas eu acho que se eu fosse apostar, apostaria no Half-Life. Best Community Support. Melhor suporte da comunidade. Esse aqui, gente, ó. Na moral, na moral, na moral. Quem eu acho que ganha é a Hello Games do No Man's Sky. Por quê? Porque desde que o jogo saiu, e foi um fracasso, desde aquela época, eles têm consistentemente lançando updates e versões melhoradas. Tudo de graça. É um jogo que foi massacrado. Não vendeu muito bem assim. Eles poderiam ter abandonado e falado azar. Mas não. Eles estão, desde aquela época, tentando melhorar o jogo. Tentando dar suporte. Ouvindo o que a comunidade tem a dizer. Então, eu acho que ele ganha esse ano. Porque, de lá pra cá, o jogo melhorou muito. Eles estão ainda, né, preocupados com o game. Então, eu acho que ganha. O suporte da comunidade do Fortnite, vamos combinar, que é zero. Os caras não querem dar suporte. Eles querem saber de ganhar dinheiro. O Fall Guys é a mesma coisa. Tudo lá você tem que comprar com dinheiro. Destiny, mesma coisa. Então, assim, eu acho que vai rolar No Man's Sky. Seria minha aposta. Mas, talvez, talvez eu esteja totalmente errado. Best Mobile Games. Eles estão loucos pra dar um prêmio pro Among Us. Estão doidos, né. E não dá pra dar... Pra indie game. Porque esse Among Us não é desse ano. Ele é de 2018. 2018. Eu nem sei o que ele tá fazendo aqui. Certo? Porque, geralmente, são jogos do ano. Mas, mas... Ele tá aqui. E eu acho que ele vai levar. Eu acho que o Among Us vai levar como o melhor jogo de celular. Embora, Call of Duty Mobile também foi muito bem falado. Genshin Impact no celular. Porque o Genshin Impact, gente, na moral. Ele é um bom jogo de celular. Ele não tinha nada que tá em computador e Playstation, tá ligado? Porque ele é 100% jogo de celular. É gacha. É joguinho free for play pra celular. Então, essa aqui é a verdade. Ele é bacana pra celular. Esse Legends of Runeterra é razoável. Eu acho bacana. O Pokémon Café, nem sei como é que é. Nunca nem vi. Eu tô entre o Among Us e o Call of Duty Mobile. Mas, eu acho que o Among Us vai levar. Porque eles tão doidos pra dar prêmio pra esse jogo. Tão doidos. Por conta do barulho que ele fez, né. Best Indie. Eu acho que o Hades vai ganhar o melhor jogo de ação. O Carrion também tá muito bem falado. O Fall Guys, como eu disse, X, né. Foi legalzinho, mas o jogo, sinceramente, é meio que sem graça. Ele é divertido, mas enjoa rápido. Eu, pessoalmente, daria o prêmio para Spiritfarer. Esse jogo aqui é maravilhoso. O jogo é lindo. Gráficos feitos à mão. A jogabilidade é divertida, que é na pegada, tipo, do... Stardew Valley, né. Que você vai construindo no navio e tal. Mas tem uma história boa. E o bagulho é emocionante para um caralho. O povo que joga isso chora igual bebê. Esse jogo é muito da hora. Eu daria pra ele. Sinceramente, porque é a única categoria que ele tá concorrendo, digamos assim. Tem uma outra lá, se não me engano. Mas... Se não me engano, não, né. É o melhor jogo de impacto. Que acho que é a próxima, inclusive. Mas acho que, no total, como melhor ninja, ele merece ganhar. Tá? Best on going. Então, o jogo que continua. Então, ó... Prêmio por... É... É, ó... Esse aqui é a mesma pegada do suporte. A comunidade. Eu acredito que o Fortnite ganhe esse. Mas pode ser também que o No Man's Skies ganhe. Porque... Olha só. É... Prêmio por jogo que tem conteúdo que vai evoluindo. E vai melhorando a experiência dos players. O Fortnite tá aí. Todo dia lançando skin novo. Sistema novo. Mapa novo. Aí coloca o Thanos. E coloca o Iron Man. E coloca o Aquaman. Então, não sei. Eu tô entre os dois. Mas... Eu acho que vai pro Fortnite. Mesma pegada. Se esse aqui ganhar nessa categoria, o No Man's Skies ganha na outra. Se o No Man's Skies ganhar nessa categoria, o Fortnite ganha na outra. Essa aqui é a minha opinião. Aqui, ó. Games for Impact. Ah... Um jogo que faz você pensar. Que tem uma mensagem social. Um sentido. Eu não joguei nem o If Found. Nem o Kentucky. Nem o Through the Darkest of Times. Mas... Eu joguei o Tommy White e o Spiritfarer. Spiritfarer, eu acho que ele merece ganhar o melhor indie. E como o Tommy White tem a mina lá... Tem... Tipo... Na verdade, a mina não, né? Tem o cara. Que é trans. Então... A gente tá nesse momento aí de falar sobre a transexualidade. Essa questão do gênero. E além disso, lida com depressão. Tem o lance de filho matar a mãe. Eu acho que o Tommy White ganha. Geralmente, os jogos da Don't Nod ganham, né? O Life Strange ganhou. Então... Eu acho que o Tommy White ganha. Seria a minha aposta. E o jogo é legal. É legal. Tem vídeo completo aqui no canal. Eu joguei ele inteiro. Melhor performance. Eu acho que a Ashley Johnson vai ganhar pela... Sei lá. Décima vez seguida. Se bem que a Laura Bailey também ganha horrores, né? Eu acho que vai ficar entre as duas. O Nadie... Talvez eles tenham pro Nadie por questões sociais. O trampo que ele fez do Miles eu achei legal. Mas o enredo em si, né? Não ajuda muito. Então... Não dá pra ele expressar realmente as emoções dele. Daisuke Tsutsuji. Ok. Não curti muito a voz do Jin no americano. Enfim, eu joguei japonês. Quer dizer, não curti, né? Eu vi pouquíssimo. Pouco que eu vi e não gostei. Não sei. O Logan Cunningham como Hades. Eu não joguei errada. Essa aqui é a verdade. Hades, né? Preciso jogar. Estou esperando sair pra Playstation. Eu acho que a Ashley vai ganhar. De novo. Tá? Ela já ganhou na... Ela ganhou? Ganhou, não ganhou? Acho que ela ganhou no primeiro The Last of Us. Não tenho certeza. Vamos confirmar? Não. Deixa eu pesquisar aqui no celular. Não vou mudar... Sair dessa tela, não. Então... Game Awards... Game Awards... 2013. Coloquei Fame Awards. Era o Spike naquela época, né? Spike Video Game Awards, tá? Game Awards Winners. É, é isso mesmo. Ela ganhou como... Como a Ellen The Last of Us. E o Troy Baker ganhou como o Joe. Ok. Então, eu acho que ela vai ganhar de novo. Essa aqui é a verdade. Se ela não ganhar... Eu acho que vai pro Nadie. Já falei, porque... Né? Social e tal. Se lança todo. Best Audio Designer. Melhor direção de áudio. The Last of Us parte 2 ganha. Na minha opinião. Embora o Doom Eternal também... Esteja concorrendo. Talvez ele ganhe. O do Resident é legal. O do Ghost of Tsushima... Hum... É legal. Aquela pegada, tudo. Mas eu acho que vai pro The Last of Us. Melhor música e trilha sonora. Eu acho que isso aqui vai pro Final Fantasy VII. Primeiro porque é Nobuo Ematsu. Tá? Segundo que a trilha sonora desse jogo é... Muito, muito icônica. Tipo, muito icônica. O do original. E aí eles fizeram um trampo muito bom remasterizando. Eu, sinceramente, acho que vai pro Final Fantasy VII. Se não ganhar, eu vou ficar surpreso. Não tenho tanta certeza que vai ganhar. Quanto eu tenho certeza que o The Last of Us vai ganhar por acessibilidade. E o Animal Crossing por melhor jogo de família. Mas... Hum... Eu acredito que vai ganhar sim. Melhor direção de arte é aquilo que eu falei. Tanto o Ori quanto o Ghost of Tsushima estão disputando. Então eu acho que quem ganha numa, ganha na outra. Tá? Então, tipo... Melhor. Quem ganha numa, não ganha na outra. Então... Ou o Ghost of Tsushima ganha nessa. Ou então ganha... Qual que era a outra lá? Outra categoria? Eita. Ah, ação e aventura, né? Isso. Ou o Ghost of Tsushima ganha na ação e aventura, ou ganha na direção de arte. Ou o Ori ganha na ação e aventura, ou ganha na direção de arte. Se eles irem pro The Last of Us Part 2, eu vou ficar chateado. Porque aí já virou bagunça, né? Melhor narrativa. 13 Sentinels Ages 3, nunca nem vi. Final Fantasy VII, maior bagunça. Ghost of Tsushima, meh. Meh, bem meh. Rades, eu não conheço. Realmente, eu ouvi falar desse jogo agora no Game Awards. Portanto, o ponto mais forte é um jogo 100% narrativa. Eu acho que quem vai ganhar é o The Last of Us Part 2. Essa aqui eu meio que tenho certezinha também. Não tanto quanto as outras, mas eu acho que ele vai ganhar também. E por último... Por último não, né? Primeiro, direção. Vai pro The Last of Us Part 2 também. Não tem nem o que falar. Uma direção impecável do Ney Druckmann. E por último, o melhor jogo do ano. Nós temos Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Rades, Animal Crossing, New Horizons e The Last of Us Part 2. Eu fiquei surpreso com o Rades estar aqui. Eu preciso jogar esse jogo, ele parece ser muito bom mesmo. A galera tá postando pesada no Animal Crossing. Porque o jogo vendeu horrores. Foi comentado nas mídias sociais. Tinha lá, acho que o Joe Biden tinha uma vila no Animal Crossing, né? Foi um fenômeno. Mas, gente... Gente... Animal Crossing é Animal Crossing. Não é... Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. É um jogo divertido, mas você pega a parte técnica, você pega a direção... É um jogo legal. Não é jogo pra ganhar o jogo do ano. Se ele estivesse no ano passado... Ok. Ano passado não tinha nada muito bom. Se ele estivesse no ano que o Overwatch ganhou... Ok. Mas esse ano a gente tem Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2. Eu acho difícil ele ganhar do The Last of Us Part 2. A galera tá postando. A galera tá postando firme. Que ele vai ganhar. Que galera que é essa? Pessoal que curte Xbox. E o pessoal da Nintendo. O da Nintendo eu até entendo. Da Nintendo eu até entendo. Não foi de propósito. Mas da Xbox... Isso tudo é raiva. É raiva da Sony, gente. Tipo... Porque a galera que é nintendista... Eles curtem esse estilo de jogo mesmo. Tipo Animal Crossing, Pokémon... Sabe? Um negócio mais família. Então é compreensível. Agora a galera da Xbox... Que cresceu jogando Gears of Wars... Halo... Sei lá, mano. Apostar no Animal Crossing parece ser... Não sei. Parece ser birrinha. Parece ser birrinha com The Last of Us. Então, na minha opinião... O Game of the Year de 2020 é The Last of Us Part 2. Jogo aqui... Ele tecnicamente falando... É uma obra-prima. Sinceramente... Tudo que o videogame podia fazer... Nessa geração ele fez. No sentido gráfico... De som, ambientação... A expressão dos personagens... Sabe? A jogabilidade... O pessoal reclama muito. É... Ela é simples... Mas pro que ela se propõe a fazer... Ela faz muito bem. Tá? Não é a coisa mais divertida do mundo. A história é super pesada. Eu fiz um vídeo mais de uma hora... Falando sobre esse jogo aqui no canal. Se vocês quiserem, dê uma conferida lá depois. A narrativa é muito boa. Ah, mas é um lixo. Ok. Ok. Eu entendo. Se você ficou frustrado... Se você não gostou... Tava na moda falar mal do The Last of Us Part 2. Mas pra quem gostou... Pra quem curtiu... Sabe que a narrativa é pesada. E além de tudo... Além de tudo... The Last of Us 1... Ele perdeu pro GTA 5. E aí a galera meio que falou... É, né? Poxa. Então... É igual o Scorsese. Que não ganhou a vida inteira. E acabaram dando pros Infiltrados. Que embora seja um filme excelente. Não é o melhor filme dele. Certo? Então... Eu acho que... Na pior das hipóteses... Eles vão dar. Porque talvez seja a única oportunidade... Do The Last of Us ganhar. Eu não sei se vai ter The Last of Us Part 3. O pessoal da Nauridade já falou que não tem intenção de fazer. Mas também, né? Dinheiro é dinheiro. Então... Essa que é a verdade. Tá? Meus palpites são esses. Game of the Year. The Last of Us Part 2. E se ganhar eu vou achar merecido. Gosto muito do Final Fantasy VII Remake. Amei de paixão esse jogo. Final Fantasy Original. O Final Fantasy VII Original é meu jogo favorito. Junto com Zelda. Mas... Eu acho que pra 2020... Né? Se o Final Fantasy VII Remake fosse completo. Fosse um jogo só até o final. Provavelmente ele seria o jogo do ano. Agora, como ele é fragmentado, então isso meio que tirou um pouco, né? O mérito dele. Mas eu entendo. Senão seria um jogo de... Sei lá. 300 horas e teria 500 gigas de espaço no HD. E é isso, gente. The Last of Us Game of the Year. Esses são os meus palpites. Minhas justificativas. Comentem aí quais são os palpites de vocês. Se quiserem comentar todas as categorias, pode comentar. Se quiserem comentar só uma ou outra. Só o jogo do ano. Enfim. Beleza? Vamos interagir. É isso. Se gostaram do vídeo, cliquem no like pra dar aquela força pro meu canal. Se inscrevam, caso ainda não sejam inscritos. Se possível, tornem-se membros. Compartilhem o vídeo com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima.